Olá, eu sou o parceiro fotógrafo Quinto Andar vou mostrar o apartamento de dois dormitórios aqui na rua Brasil no Rua de Ramos aqui a sala piso em granito sanca de gesso passando aqui temos uma varanda aqui temos o primeiro quarto tudo em granito piso passando aqui no corredor temos o segundo quarto piso de madeira aqui temos o banheiro com box de vidro pia com gabinete espelho passando aqui temos a cozinha com móveis planejados pia com gabinete toda com balcão armário planejado dos dois lados e aqui a área de serviço um tanque armário varal de roupas limóvel disponível no site do quinto andar para alinamentos consultar o site do quinto andar e aí e aí